Você acredita em fantasmas? Nós acreditamos e se depender da CCR Rodonorte, eles vão se revelar cada vez mais cedo em Ponta Grossa. É por isso que estamos sempre ao lado do Operário. E agora, também como patrocinadora oficial das categorias de base. Acompanhe nossos garotos em campo e torça junto com a gente pelo Alvinegro. CCR Rodonorte e Operário Ferroviário. Juntos pelo futuro do Fantasma. Olá, senhoras e senhores, amigas e amigos, operarianas e operarianos. Estou aqui hoje, Thiago Moro, substituindo o nosso amigo Diego Marçal, que está aí com problemas de saúde, ronco, gripado, frescorites, não sei o que lá. Está de greve. Está de greve. Não quis participar do programa, porque está de greve. Então, um abraço para o nosso amigo Diego Marçal, que com certeza está acompanhando lá da sua residência o programa e que vai estar editando esse programa para que você possa assistir na TV comunitária de Ponta Grossa, na quinta-feira à noite e com os reprises depois durante a semana e também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Avanti Fantasma. E você nos assiste agora ao vivo para todo mundo através da nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra Operário.com. Então, sejam bem-vindos ao Papo de Boteco 234. Hoje aqui, então, com mais um convidado nessa segunda-feira maravilhosa, depois de uma vitória importantíssima de um jogo muito bem jogado ontem, estamos aqui com o nosso amigo Cleiton Rafael Lima da Silva, que todos conhecem como Cleiton, ele é que é o meia do Operário. Daqui a pouco, João Paulo aqui vai passar a ficha corrida dos clubes que ele já atuou e tudo mais. Então, Cleiton, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Papo de Boteco, já é edição 234, sempre falando aí das coisas do Operário Ferroviário. Boa noite, agradecer a vocês pelo convite aí, muito feliz aí em poder falar um pouco aí da partida e do Operário. Maravilha, daqui a pouco mais papo aí do Boteco com o Cleiton. Jean Martins, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado Cleiton por atender o nosso convite aí. Uma grande partida do Operário ontem, ontem eu fui embora com aquela orgulho do Operariano. Só ontem, só ontem. Ontem eu fui mais, porque ontem eu esperava o jogo foda pra caralho e o jogo foi jato. Tesão de jogo, tesão de jogo. Você vai com orgulho embora, orgulhoso do Fantasma, embora. Realmente. JP, obrigado Cleiton por ter aceito o convite, um bom jogo ontem mesmo, o time inteiro jogou bem, que é um baita jogo, a hora que a gente levou o gol de pênalti, eu sabia que a gente ia buscar esse resultado. Não havia nada, você estava se cagando mesmo. Não, não. Eu sabia, eu sabia. E jogo importante quanto o Bragantino, sábado também, vamos debatendo durante o programa. Isso aí. Professor Helio Carlos Delgado curtindo uma greve, os professores aí não deram na onda sem aula, hein, professor? Eu falo, professor, professor não. Professor Sorgersinha. Utilidade pública, você que está perigando de ficar sem combustível, sem comida, por causa do apocalipse do Temer, é zumbi, não compre alimentos que tenham esse símbolo do operário. Não compre porque ele vence fácil, ele vence fácil. Então, pega do Atlético, que ele quase não vence. Então, já venceu, já venceu. E outra coisa, Jean Martins que me ia pegar na curva, mas ontem quando eu vi Cleiton... Ah, mas ele está ligeira! Eu ia dar uma perna de salta! Está ligeirinha, né? Você vai, eu já estou voltando. Quando eu vi Cleiton e Eric, eu falei, ih... Mas eu estou certo. Eu estava tentando armar essa pra ele. O reino não passa, mas o pé era eu passo, até a uva passa. Até a uva passa. Já venceu também. Já venceu também. Um abraço aqui também para os nossos amigos Lucas Molina, que está na retaguarda aqui do Papo de Boteca. E para o nosso amigo Gabriel de Petres aqui, que está também na retaguarda do programa hoje aqui. Então, esse programa só está indo ao ar aí, nossos amigos, graças aos nossos apoiadores culturais. A CCR Rodonorte sempre esteve ao lado do Operário e agora também é patrocinadora oficial das categorias de base do Alvinegro. Com essa parceria, vamos ajudar e revelar talentos e também colaborar com a formação Cidadã. CCR Rodonorte e o Operário Ferroviário juntos pelo futuro do Fantasma. Também a Ortoponta, Centro de Cuidados Ortopédicos, clínica especializada em diversas áreas da ortopedia e traumatologia, na Lameia Lins 234, em Uvaranas. A Uliana, pisos e portas, revestimentos de madeira, pisos laminados, portas internas e externas, na Balduino Tax, 1140, no Centrão de Ponta Grossa. As lojas de M&M, todo mundo já conhece, é a patrocinadora Master do Operário Ferroviário, sempre com uma loja pertinho de você. A Água Azul Piscinas, limpeza, manutenção e vendas de piscinas. Fica lá na Visconde de Toné, Ponta Grossa, Paraná. Até me confundi, porque sempre o Diego fica me zoando que não é Toné, é Taunay. E é só no nariz dele que é Taunay. O Império Barber Club, a melhor barbearia de Ponta Grossa, você já sabe, na rua 7 de setembro, 718, sócio torcedor, inclusive, tem desconto. E amanhã já estou com o horário agendado lá, hein? Com o nosso amigo Davi, às 10 horas da manhã, estou lá na Império Barber Club para dar um trato aqui nesse visual. E falando em visual, Star Comunicação Visual. Há 20 anos impressionando fachadas luminosas, outdoors, impressão digital, painéis e todos. Fica aqui pertinho, na Petrônio Fernal 21, em oficinas, 3223-7774, o telefone dos amigos da Star. E, para fechar os profissionadores aí do primeiro bloco e começar o papo de verdade, Imobiliária Everest, fazendo a diferença na rua 15 de novembro, 444, também no centrão da cidade de Ponta Grossa, a rua 15, todo mundo sabe no que fica. Então vamos lá, se quiser vender o alugar, na Imobiliária Everest. Então é isso aí, nossos amigos. Já tem alguém aí prestigiando o nosso programa? Claro, tem uma galera aí. Está bombando aqui a live. Como é que está o som? A minha voz? A sua voz. João Carlos Gonçalves, Jefferson Novaes, Lincoln Almeida, Aurivan Santana, Vivian, Luiz e Veiga Rodrigues. Conheço. Adriano de Ramos, Jackson, Nilo Maciel, Jack, Thiago Souza, Jaqueline Rodrigues, Jefferson André, Ivaldo, Lucas dos Santos, André Ribeiro, Rafael Oliveira Batista, Roger Pius, Adora Nelci, Maria Antero Martins, Adora Nelci, melhoras, melhores ali. Um abraço, nossa amiga Nelci. O Elton Fugiato, Diego, você é pé frio, você não foi no jogo, o time jogou bem. Antero é pé frio também. Antero é pé frio também. A foto da sorte? É, a foto da sorte. Ricardo Rupi, Fernando Alazzarotto Ramos. Ramos? Opa, Ramos errei! Errei, 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 que eu quase não conheço. Marci Chade, quem mais temos aqui? Renato de Paula, é Paula. Não vai falar isso que sempre. Osanias Cap, Maurício Vasselec. Maravilha, que é muita gente mesmo. Daqui a pouco o Martins vai anunciando aí os novos torcedores que estão nos assistindo. podem mandar aí perguntas, comentários aí para o nosso amigo Cleiton. Tem uns moeados assobiando lá embaixo, vocês estão ouvindo aí, mas não tem problema não. O Cleiton nasceu em 24 de fevereiro de 1990. É novinho ainda, né? Tem 1,72 e pesa 72 quilos. Jogou aonde, JP? Eu não soube em lugar nenhum, cara. O famoso jogou onde e ele dá pra falar, né? Não soube em nada, não ganhei em nada. Olha, o que eu levantei aqui no site do Gol, ele tem uma passagem em 2011 pelo Irati. Não estão... Ele já ouviu o xingo nosso. É, mas foi o Irati que caiu, então... Daí Corinthians e Alagoas, ele tem uma passagem para o Portugal, pela Acadêmica. Tem um jogo contra o Atlético de Madrid, tem uma foto que a gente viu esses dias. O Santa Rita. Eu gosto da Acadêmica, o Vinegra, de Coimbra. Santa Rita? É, um time de empresário, né? Ah, era? É, um time de empresário, porque eu tenho contrato com eles até hoje ainda. Sim. Daí, passou pela Rússia também. E pelo... Como que fala o nome? Esse time aqui é Tiumen. 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 ABC, CSA, Paysandu, CSA novamente. Tava no Botafogo da Paraíba e veio para o Operário Ferroviário esse ano. Botafogo você jogou com Itamar, né? Itamar. 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 Não tentou te levar pro Cuiabá? Vai, conversamos. Vamos conversar de novo. Conversar de novo, porque tá bom. Itamar. Itamar. E daí, Cleito, pode falar um pouco aí da tua carreira, a passagem por esses clubes, por exemplo, a experiência que teve na Europa, na Rússia, em Portugal. Fala aí algumas histórias pra gente. Experiência no Irati, tu é uma coisa? Então, do começo no Irati, né? Querendo ou não, quando eu fui pra base, já com 17 anos, cheguei no Irati, né? Você é natural da onde mesmo? De Campo Grande. De Campo Grande. E eu fui pra Irati, fiquei três anos em Irati. Do Irati que eu fui pra Portugal, onde eu assinei com esse time, o Santa Rita, né? Que é um grupo de empresário. E mandaram pra Portugal. Fiquei dois anos em Portugal. Pra mim, ele acho que foi um momento... Acho que foi o ápice da minha carreira ali até hoje, sim, porque pude participar de uma Liga Europa, né? Atlético de Madrid, competições, assim, bem importantes mesmo. Então, e logo depois me transferi pra Rússia. Passei três anos, né? Dos 21 até os 24 aí, fora do país, né? Depois voltei, fui pra BC, BC de Natal, aí fiquei três anos ali rodando no Nordeste, ali, né? Paissandu, CSA. E agora que não operaram. Maravilha, pode aí fazer comentários. O que teve que devolver a Irati? Como é que foi parar a Irati? Então, foi um... Eu tava jogando pelo time de Mato Grosso do Sul, né? Foi um empresário do... Um olheiro do Sérgio Malusselli, que... Que conversaram lá e me compraram do Senni lá. Legal. Dessa temporada, você passou em Portugal, você falou que jogou a Liga Europa, jogou mais contra outro time? Expressão, assim, ou você fez um jogo que você jogou? Como é que foi a foto, mas procuramos só que tinha um jogo. É, foi o... É, a Liga Europa foi a chave, né? Entramos de Ato. Quem que era a chave de vocês? O Apoel Tel Aviv e o Vitória Pilsen. Da... O Pilsen? Da... É bom... Não era o líder do Sérgio Malusselli. Da Áustria? É, não, da República. Da República Tcheca. Da República Tcheca. E o Atlético de Madrid. Foi a... Fizemos ali, não chegamos a classificar, né? Por um ponto. Mas foi uma experiência muito boa ali pra... Pra equipe de Portugal, ainda mais o Atlético de Madrid vinha de uma... Foi uma fase muito boa. A gente quebrou a invencibilidade deles. Estava não sei quantos jogos sem vencer. E vencemos eles lá em Portugal. Foi um... Foi algo bem especial, assim. Um momento muito bom da minha carreira. Legal. Maravilha. Invencibilidade, então, já está rotina, então, quebrar. É, mais uma das. Bom, logo mais falaremos mais aí sobre a carreira do Cleiton. Aliás, a passagem pelo Nordeste ali, acho que antes dele vir pra cá, que eu não falei isso. O Itamar conversou com ele, mas a gente via, né? Ele estava valorizado bem no Nordeste lá. Acho que tinha bastante time querendo você ir pra Copa do Nordeste, né? Antes de vir pra cá. Foi, foi. Ali eu tive... Foi até pra me acertar aqui. A gente conversou. Acho que contou muito quando eu... Como que foi o contato aqui do Operário contigo? Foi com o Carlinhos, né? Carlinhos. Carlinhos Albuquerque. Que a gente conversou e a gente tinha um contato. E eu tinha vontade de voltar aqui pro Sul, né? E o que complicou um pouco, como você disse, eu estava... Acho que eu fiz uns bons campeonatos ali no Nordeste. Já estava valorizado. Mas a minha vontade, porque também estava pra nascer a minha filha, né? E eu quis vir pra cá, perto da família aqui e tudo. E a gente contou bastante. E o Operário ainda conseguiu o acesso pra Série C. Acho que tudo ficou... Melhorou. Ficou mais fácil. Sim, sim. E hoje estou muito feliz aqui. Tua família mora em Irati? É. A minha mulher é de Irati, né? Ela tem família ali. E hoje a gente está perto aí. O mais importante é que eu vim mesmo, assim... E eu comentei bastante. Falei assim, ó. A minha vontade de vir é por causa da minha filha. Pensar em estar perto, né? Claro. Nascimento e estar perto dela. E ela... Acho que ela é o motivo também de tudo isso. Sim, com certeza. Como que é o nome dela? Helena. Helena, então... Quando ela for maiorzinha, vai ver lá nos arquivos da internet, no nosso canal do YouTube, essa entrevista aqui com o Papai Cleito aí. Hoje que está aqui prestigiando o nosso programa Papo de Boteco 234. Bom, vamos começar falando então um pouco do jogo de ontem, senhores? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom falar desse jogo aí. Bom falar. Operário Ferroviário Esporte Clube 3, Botafogo de São Paulo. 1, jogo válido aí pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo que aconteceu neste domingo. Então, aqui no estádio Germano Krieger. Operário 3, bandeirinha 1. É. Vamos relatar. Como sempre, o Diego Marçal pede aí para o Jean Martins fazer a leitura da ficha 10. Eu não sou o Diego Marçal, sou o Thiago Moro. JP, por favor. Eles já estavam lendo as palavras difíceis. Que nem ele é o Jota P. Alô, vó. Então, para um público pagante de 2.922 pessoas, me surpreendeu esse público, achei que ia dar menos. O público total dele. O que me surpreendeu foi o cara na bilheteria indo comprando ingressos. Pô, é. A essa altura do mundo aí. No mundo, o cara não é só assim. O público total de 3.266 pessoas. Um ótimo público, sim. Arbitragem de Andrei da Silva e Silva. Jato. Do Pará. Do Pará, não. Assistido por Marcel Gleidson Correia Dias, José Ricardo Guimarães Coimbra. Ambos do Pará. O quarto árbitro, Anderson Irassi Guimarães. E analista de campo, João Cândido Hartmann. Os dois do Paraná. Bom, falou arbitragem, vamos comentar da arbitragem então aí. O que vocês acharam do senhor Andrei da Silva e Silva? Chato. Faz farna. Fraco. 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 Fracinho. Bandeira também. Mas o lance principal do jogo é o pênalti que nem nós aqui chegamos no mão. Num consenso? Se você fosse pro peralha, a torcida fica com vergonha do pênalti que não marcou se fosse pro peralha. É. É estranho, estranho. Eu acho que foi, professor. Eu acho que foi. É, você acha que foi? É, foi. Você acha que foi, mas acha que não foi? Quer dizer, podia não ter dado. Então, mas não se deu um consenso. Eu confio demais no Dudu, nosso amigo Dudu Guimarães. Ele estava bem atrás do gol e ele falou que não bateu no braço. Isso aqui é na cabeça. Bateu na cabeça do... Nós temos esse lance aí, Lucas Molina? Será que já dá pra ver? Mas se você for... Você editou em câmera lenta pra nós poder ver lá? Olha lá. Câmera lenta só eu, rapaz. É, transmitiram o jogo ontem ao vivo pra Ribeirão Preto. Todo mundo lá em São Paulo. Então teve a possibilidade de ver essa vitória do operário ao vivo lá pelo Facebook do Botafogo TV. Um abraço lá pro Raul, que é o assessor de imprensa lá do Botafogo, que é camarada nosso. Raul, mas não vou fazer um versinho pra ele, irmão. Daqui eu não vou conseguir ver pra comentar porque eu não consegui enxergar, não. Pode colocar ali. Você não enxergou no estado, enxergar. Você acha que foi? Você acha que foi? A bola realmente desviou ali no... Foi no sosse? Foi no sosse. É que a mão dele levantou também, então dá uma impressão que bateu um... Lucas Molina tá comigo lá, professor. Mas se você bater, quem que dá um venho desse? Ninguém. Muito difícil, muito difícil. Não foi o Bandeira, não foi lá. Não, é isso que não é da raiva, que é a segunda vez que o Bandeira... O que o árbitro deu o escanteio? O árbitro deu o escanteio. O árbitro deu o escanteio. A segunda vez que o Bandeira vai se duver. Fota o fadalha. É. Faça uma conta aí. Aí o árbitro tava louco também, porque... Eu tenho certeza. Eu acho que foi lenta. A minha primeira dúvida era de outra foto. Eu tava bem na linha, aí eu vi que foi a bola na mão. Foi a bola na mão. Agora não vi se foi fora da água. Pra mim foi dentro da área. Agora faça uma conta. Quantos gols tem o Cuiabá? De saldo. Cuiabá? Três, né? Conta nessas horas. Três. Cuiabá tem três de saldo, nós temos um. Por quê? Se o Péreiro não for levar esse gol, teria dois. E aquele gol do Cuiabá, se não fosse, estaria empatado. E se valesse uma vaga pra outra fase, mata-mata. Daí nós ia entrar com recurso. Enquanto que um árbitro pode estragar um time. Claro que sim. É, isso pode, claro. Então você que tá nos assistindo, pode comentar aí se achou que foi pênalti, se não foi. Então pode... Daqui a pouco o Jean Martins lê. Pode discordar. Se acha que não foi, não comente. Pode discordar, pode discordar. Pode continuar então aí a leitura da ficha, fazendo um favor, João. O operário foi a campo e ganhou com Simão, Léo, Alisson, Sousa, Peixoto, Chicão, Eric, Robinho. Ih, eu fiz no Eric também. Lucas Batatinha, substituído pelo Xuxa no segundo tempo. Cleiton, que saiu pra entrar o Serginho Paulista. Schumacher, substituído pelo Vinícius. O técnico Gerson Guzmão. E o Botafogo perdeu como? Thiago Cardoso, um goleiro experiente com passagens por vários clubes. Thiago Cardoso, Lucas Mendes, Carlos Henrique, Gilberto Peri. Gostei desse lateral deles, hein? Serginho Yuri, Guilherme Carré. Pimentinha entrou no lugar dele no segundo tempo. Não vi pegar na bola. Felipe Augusto, Hélder Santana, substituído pelo aquele tchô lá, ex-galas, não sei o que tanto. E Jamie, o técnico é o Léo Condé. Os gols, no primeiro tempo, aos oito minutos, aquele pênalti do Botafogo, Jamie bateu. Aos 24 do primeiro tempo, Lucas Batatini empatou. E aos 41, Schumacher virou. E aos 26 do segundo tempo, Schumacher ampliou para o Operário Ferroviário. Quantas derrotas tinha o Botafogo até agora? Era invicto. Nenhuma. Era? Não tinha jogado com nós ainda, né? Não é fácil ganhar do Operário aqui no... Faz tempo. No Germano Krieger. Faz tempo, né? Aquele jogo com o Globo, né? A final da Série D perdemos, mas já tínhamos levantado o pênalti lá. Já em Ceará-Mirim, o som do jogo de ontem, senhores. O professor Libora aqui relembrou aí que você falou para o professor lá em Irati que o Schumacher parava no ar, né? Sim, o Schumacher parava no ar, né? O que eu ia falar do jogo de ontem? Eu acho que foi o melhor jogo do Operário, eu acho que do ano até. Todo mundo jogou bem. Sim, concordo. Todo mundo jogou bem. O Eric me surpreendeu. A gente estava falando ontem, depois do jogo. O Cleit jogou bem, o Robinho jogou bem, o Batata está voando. Isso aqui é uma dúvida. O Schumacher e o Robinho faz dois gols, não tem como dizer que não jogou bem. Jogou bem pra caramba. O Alisson e Sousa na zaga, as duas laterais nossas funcionando, o Chicão dando proteção, o Eric saindo, o time inteiro jogou bem, não tem quem não jogou bem. E por incrível que pareça, acho que o Bandeira, acho que até ajudou o Pearo, né? Porque esse cara com uma raiva depois daquilo lá de novo, né? O Carabá, árbitro. De novo ali, fica até o Gertinho, fica o louco e acho que aquilo incendiou o time de Ville logo, logo que ia empatar e virar o jogo. Mas é, eu acho que essa daí já joga a fala pro Cleiton, mas a gente não mudou muito em termos de escalação e era praticamente o mesmo time, o mesmo esquema do jogo contra o Cuiabá. Mas é uma semana inteira de trabalho, né? Isso aí. O que você tem a dizer aí, você que tá no dia a dia treinando lá? É, com certeza. Quando você tem uma semana cheia pra trabalhar, você ganha muito, né? Ainda mais com o Gersin, que é um treinador muito competente, ele sabe, ele estuda muito o time adversário e a gente sabia que aquele resultado adverso lá em Cuiabá foi uma coisa muito, a gente nem esperava isso, nós mesmos ficamos muito chateados, foi uma semana difícil de trabalhar, foi muito difícil de trabalhar assim com derrota, ainda mais tendo a semana inteira, você fica querendo que chegue logo, né? Semana é longa. Pra poder dar a volta por cima e a gente tava bastante confiante pra esse jogo. Sabia que esse é um time, como disse o Yang, era uma equipe que tava invicta aí na competição e a gente entrou muito forte mesmo, acho que nem o gol que eles fizeram ali, a gente não abaixou, pelo contrário, a gente continuou em cima dos caras e acho que foi uma grande vitória. Mas é um time que deixa jogar, né? Não é que nem o Joinville, que veio aqui fechadão, né? É um time que também deixa jogar. É, os caras não jogaram, não é pra jogar, né? É melhor jogar assim, né? Pro operário é bom, assim, que o time deixa você jogar ali o nosso meio muito rápido ali. É, sim, é, eles tem essa característica, esse time aí de São Paulo, eles marcam mais por zona, assim, então deixa um certo espaço ali entre as linhas e a gente soube ocupar bem isso aí e conseguimos fazer um bom jogo, isso aí com a vitória. Agora na hora do gol, na hora do gol, se você não dá aquela ameaça, não sai o gol. Aquela ameaça, quase derrubou. O primeiro gol? Quase derrubou. O cara que participou dos três gols? Não, aquela ameaça, o cara da varela, veja no gol. Ele quase cai de costas e passa pro Botatic, o LB7. E é ensaiado que lá, que ela já é ensaiado. É ensaiado que você fizeram. Aí é ensaiado também. É ensaiado. Mas fora direto? É. Você deu uma ameaçada, ameaçou? Não sei se você que tava na bola, na falta, é irativo, mas foi tentado com o Batata também, né? Foi, sim. Nós dois mesmo. Eu tava preocupado ontem, até tava falando aqui na AFA, antes da partida ainda, e falei inclusive no programa passado, que considerava esses dois jogos agora, o Botafogo e o Bragantino, os dois paulistas, os jogos chaves pra saber o que o Operário realmente gostaria de fazer no campeonato, né? Se ia lutar ali pra não cair, ou ia estar lá em cima, lutando pra classificar. Ou esperar o Guilherme de volta aqui. É sempre claro que o que a gente tá preferindo aqui. Claro que ainda estamos no primeiro turno aí, mas é já o final da primeira turno, né? Então, já se encaminharia aí. Então, temos um jogo importante lá em Bragança. E outra coisa que eu falei aqui, na associação, é que eu tinha medo que o Operário tomasse um gol cedo, porque eu achei que o time poderia se abater e acontecer alguma coisa assim, entrar em desespero, e foi exatamente o contrário, né? Foi o que não aconteceu. Por time, porque eu fico em 3 de desespero. Porque é que nem ele falou. Time, lógico. Botafogo. Tem a sua fama. Tava invicto, não leva muito gol. Faz um gol aqui? Não, é. Que é tudo pra ficar difícil, né? É. Pera levar o quinto gol seguido e vai lá e depois... Mas é que nem o Cleito falou, a semana inteira o trabalho faz a diferença, né? Isso aí. Estudar o time adversário. Os outros times estavam tendo tempo de estudar a gente, e a gente com aquela divisão de excesso não conseguia treinar pra enfrentar o time X. Mas... Você vence pela falta. Deu falta. Deu resultado. Agora, provavelmente, a partir de amanhã, o Gerson vai estar treinando em cima do Bragantino. E sendo o Bragantino. Estudando o jeito do Bragantino jogar e... A partir de hoje, jogar em Bragantino. Inclusive, eu assisti esse jogo, foi uma pelada desgraçada essa mesma. Nossa, eu também assisti. Meu Deus do céu. Eu ficava alternando de GP de Mônico e aquele jogo horrível. Eu não sabia que tava pior, cara. Meu Deus, que desgraça. Mônico não tem ultrapassagem. Não, meu Deus do céu. Tão chato que tava o jogo. Eu não sabia que tava pior. Parecia... O argentino, né? O River contra o River. É. Tá louco. Não, e o Paraná, coitado, também não ganhava de ninguém. Ontem teve um pênalti. É. Que foi muito pênalti e não deram, né? Não deram ainda. Tão coitado do Paraná. O árbitro de ontem deram ao Paraná? O árbitro de ontem, mas eu acho que... Nem sei o que era. A gente quer do Paraná ser animador. Meu Deus do céu. Então, esse jogo treino aí, o Operário, hoje, perdeu por 2 a 1. Mas foi um jogo treino, né? É... Com... O gol do Operário foi gol de índio. Você tem aí a escalação do Operário no jogo treino, hoje, até no grupo? Não ia até achar, tchau. Não vou achar. Não vou achar. Vou ficar devendo. Que, sabe, durante o programa ainda a gente fale com como o Operário jogou, hoje, esse jogo treino lá na capital. Bom, depois do jogo de ontem, sempre tem a entrevista coletiva e o técnico Gerson Guzmão sempre acha alguma coisa do jogo, né? O que que ele falou ontem? Estava bem sem voz ontem. Bem sem voz. Bem sem voz. Bem sem voz. Saímos com o revés no início. Não, vamos falar aqui porque estamos dizendo que eu lio mal. Saímos com o revés no início e tivemos que propor o jogo contra uma boa equipe. Mais uma vez, a nossa equipe mostrou a cara do Operário, desse clube, desse grupo e dessa torcida. De nunca se entregar e sempre brigar por cada bola. Então, estamos muito felizes com essa vitória. De fato, foi isso aí mesmo. O Gerson sempre tem uma boa leitura do jogo. É isso mesmo. Não se abateu ali, foi atrás, brigou, dominou o jogo. Totalmente. Foi o que falou Gerson quando eu vi aqui. Cleiton. Eu falei... Qual que era a tua preocupação, senhor? Cleiton? Eu falei... É que você acha que não dá pra jogar o Cleiton e o Robinho junto, né professor? Não é que é cornetando o Cleiton. O Cleiton ficar bravo do senhor, né? Tem que calar a boca. Quem entende é o Gerson. Ele provou que entende. Tem que ficar quieto. Só o que ele fala. Eu entendo, professor, porque eu acho que... Bastante pessoas não estavam imaginando que o Xuxa iniciar o jogo. É. Se o Xuxa inicia o jogo, acho que Cleiton ou o Robinho que sairia, né? Então, eu entendi a tua posição ontem, professor. Não entendi. Eu entendi, mas vai entender. Não entendi. Tô te defendendo, porra. O Batatinha ontem também jogou muito, né? LB7? LB7, é. Ué, os caras estão te chamando de modinha aqui. Vocês já sabem LB7. E o que vocês acharam das substituições aí? O Xuxa que entrou no lugar do Batatinha. O Sergio Paulista depois substituiu. Chamou o Cleiton só pra ele sair aplaudido, né? Chamou. E o Schumacher que foi substituído depois pelo Vinicius. Esses três aí que entraram durante a partida estiveram hoje também lá em Curitiba jogando contra o Atlético nesse jogo treino de hoje. O que aconteceu com o LB7 lá? Machucou de novo? O que aconteceu? Pois é, ele saiu até meio preocupante, né? Eu não sei, mas acho que devia ser programação ali. Jogar 60 minutos do jogo, não sei. Não, mas ele saiu mesmo, saiu e sentou lá. Eu fiquei preocupado que o repórter, acho que eu tava na clube nessa hora, que ficou alternando nas rádios, falou que ele tava com a mão na posterior da coxa. Eu fiquei meio assim, que ele tava chorando, mas eu acho que não, né? Não sei se ele... Não, eu senti uma dorzinha assim no joelho, mas acho que não é nada de... Não, não acho que não. O Schumacher deu uma demi-guerra, que pegava na coxa e depois fez um gol. É, ele era pra ter esse... É, ele ia sair, né? Tanto que o Gersinho chamou, ó. Chamou o Vinicius. O Vinicius chamou mais alguém, se não me engano, e daí depois voltou todo mundo lá pra trás. O Schumacher continuou o jogo. Era pra afiar o Botafogo, por isso que eles ficaram enviados e levaram mais um gol. Bom, pra fechar esse primeiro bloco aqui do nosso Pobre Boteco 234, vamos falar como que foi aí a sétima rodada então, né? Já falamos aí desse jogo Operário e Botafogo, vamos falar mais dele aí no segundo tempo, no segundo tempo do programa. Vamos ver inclusive os gols aí do Operário, mas vamos ver como foram os outros jogos aí que também interessam na classificação desse nosso campeonato. Professor Helio, por favor, você pediu pra falar o Grupo B, né? Grupo B, pro B. Então, João Paulo, lê pra nós o Grupo A. Mas eu queria ler o Grupo B também. Você foi desse aqui. O Atlético Acriano que jogou o sábado e venceu o Botafogo por 1 a 0. Mantendo a boa fase do Atlético Acriano. O ABC ganhou do Remo. O Remo. De 2 a 1. O Salgueiro ganhou da Joazerense de 1 a 0. O Náutico ganhou mais uma. Ganhou do Globo de 2 a 0 ontem. E hoje jogam Confiança no Santa Cruz. Estão jogando, não sei quando está, mas estão jogando. Que a pouco informaremos. Aí o Gabriel de Pérez já vai pesquisar quanto está Confiança em Santa Cruz. Ele vai estar uns 3 a 0 com Confiança, já do jeito que eu conheço Santa Cruz. Professor... Grupo B, o Tom Bense ganhou no finalzinho do Voto Redondo, né? Isso, né? O Bragantino empatou com o Luverdense também no finzinho. O Cuiabá voltou. O Cuiabá voltou ao normal e perdeu em casa para o Ipiranga. E você joga a terra. Pensa que o Marcel Xavier fez assim agora, na foto lá. Surpreendeu esse resultado aí. Surpreendeu o quê? O Ipiranga também que subiu agora para a primeira divisão. Confiança 0, Santa Cruz 0. 47 minutos jogados. Não sei se é já 2 do segundo tempo ou 47 do primeiro. Pelo horário do primeiro. 0 a 0 com Confiança. 0 a 0. Então o Cuiabá voltou ao normal e perdeu em casa. O Ipiranga ganhou do 3 a 1 do Botafogo de São Paulo. E o Jack conseguiu empatar com o Tupi em casa. No finalzinho também. Nesse jogo nós assistimos aqui o final dele na associação aqui. Vimos inclusive o empate do Juniviri no finzinho. Um empate que eu achei melhor inclusive do que a vitória do Tupi que estava acontecendo. Mas o Tupi perdeu e ganhou no final também, né? Perdeu o finalzinho. É, teve um pênalti que não foi marcado. Então voltamos daqui a pouquinho aí com os gols da vitória do Operário. Próxima rodada, classificação e tudo mais aí. E detalhes também sobre o Bragantino. O grande grupo reuniu nos templos áureos, os ferroviários na cidade princesina. Em meio a campos onde já rolava bola, estremecendo o chão da vila, oficinas. E muita gente acompanhou essa jornada, vivendo as horas e os momentos de alegria. O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia. E os cantos gerais, hoje tem na memória, essa equipe de ouro que brilha com glória. A história é um pênalti que brilha com glória 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 com glória. A história é um pênalti que brilha com glória com glória com glória com glória com glória com glória com glória. O operário tem mostrado seu talento no Paraná com glória 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 com E os campos gerais, hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história alpinegra é um helicóptero E a estrada por um lado operário ferroviário E os campos gerais, hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história alpinegra é um helicóptero E a estrada por um lado operário ferroviário Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Atroveite seus momentos de folga para correr, para se divertir, brincar, curtir a vida Viva, sem medos E se precisar, conte com a gente Ortoponta, clínica de ortopedia e traumatologia Olá! Voltamos aqui ao Papo de Boteco 234 O papo estava muito animado aqui no intervalo Achei a pergunta Vamos à pergunta do internauta então Pergunta do internauta O Ricardo Rupe, vulgo sapo Gostaria de saber do Cleiton até o momento qual o time foi mais difícil até o momento Porque duas vezes até o momento Tom Benz em casa com um empate ou o Cuiabá na derrota? O que você achou mais difícil? Cara, eu acho que o... Acho que é o Tom Benz Acho que é o Tom Benz O Cuiabá na derrota é... Na inflação assim que é ultimar Como eu, o Operário, né? A gente sabe que foi ali um resultado assim Que acho que, como eu disse, surpreendeu todo mundo, né? A gente tentou me esperando aí o jogo de volta E... Eu também Tostou, sustou E eu acho que o Tom Benz tem uma boa equipe A gente ainda pressionou aí Fizemos um jogo forte contra eles aqui dentro de casa Mas eles... Eu gostei bastante do Tom Benz Eu acho que eles souberam suportar a pressão Acho que é uma equipe bem organizada Fisicamente também bem forte É, no meio Isso Em todas as áreas deles ali É, só... É grande mesmo Antes de passar aqui os nossos patrocinadores Nossos amigos apoiadores culturais do segundo bloco Vamos passar a classificação aí Depois do final aí dessa sétima rodada Então o Jean Martins vai ler pra nós aí Como ficou a classificação do Grupo A Do Grupo A O Atlético Acreano Que tá com 15 pontos É, já tá E segundo, Confiança com 13 Pode passar, né? Confiança pode passar Pode passar, dependendo do resultado de agora É... O ABC em terceiro com 11 pontos Em quarto, Botafogo da Paraíba com 10 pontos Em quinto, Juazerense com 9 Em sexto, Santa Cruz com 9 Se recuperando aí Né, Thiago Moro? Em sétimo, Salgueiro com 8 Em oitavo, quase na zona de embaixamento Horrível dos juízes que vieram apitar aqui Os juízes ontem tudo horrível Com 7 pontos O Nautico deu uma recuperadinha aí Agora já não tá mais em último Com 7 Tem que errar? Em penúltimo Em penúltimo Estão nossos queridos amigos do Globo Saudades que temos daquela terra Por 7 pontos Ai, ai O Globo que é o único time aí Dos que subiram da série D Do ano passado Que tá ruim aí Que os outros todos estão bem aí Começou bem o Globo Ó, aqui ó Notícia de última hora Acabou de sair um gol do Confiança aí 1x0 para o Confiança Então vai assumir da liderança O Confiança A mística Como você tava ali Que é o time que nós távamos comentando Inclusive no programa passado aí Que é um dos mais Inclusive o Gerson falou aqui Que o time que ia jogar mais Que é o mais gostoso É do Luizinho Lopes Ah, né O técnico deles Professor O grupo nosso aí No papel parecia que a chave A Era a pior, né Mais forte Mas tá bem equilibrado Tem ali a BC também O Atlético Acho que deu uma fugidinha ali Mas tá bem equilibrado Bem mais Tá, também parei com o nosso É que o nosso Graças a Deus O Jair Vídeo e o Tupino Não ajuda Aqui é só o final do Copo do Mundo Primeiro lugar Por ajuda dos árbitros Está o Cuiabá Por causa do saldo de gols Depois o Perário Quantos pontos? Também 13 O Botafogo Ficou nos 12 O Bragantino tem 11 E ficará nos 11 A Tombenza Que tem de estimão Ele tá em quinto lugar Também 11 Como é que é o futebol? O Louverdense que tá acordando Tem 10 pontos E tá em quinto Sexto E Piranha E sétimo com 10 Também Volta redonda Que no começo assustou Mas agora tá em oitavo Com 9 Tupi com 9 Quanto? 5 E o Joinville A ganha de surpresa negativa Tá com 4 pontos É, se você analisar essa tabela de classificação Aqui do nosso Grupo B Que você acompanha aí na tela também O que ele destoa aí realmente é o Tupi e Joinville Porque ele tá tudo embolado ali, né? De 9 Que é o oitavo Até 13 Que são os líderes ali Cuiabá e Operatis Se acabasse hoje A gente pegava o ABC Só por alegria do professor Léo É, o Temer tá Se acabasse o Brasil hoje Tá perto do acabasse hoje Tem muita gente que tá com o carro Se meu, como o time que acabasse hoje Operar e ABC É uma pauleira aí É um time que jogou lá Nosso amigo Clayton também Como é que fica daí a situação Quem que vai fazer final em casa? É, campanha, né? Os dois primeiros decidem em casa Mas o final do O último jogo Eu acho que vai acumulando pontos Deve ser acumulando É Onde vai ficar o troféu ali, né? Aqui, ó Deba a linha aqui, senhor Se Deus quiser Clayton Pra essa semana aí Tem alguma diferença aí no trabalho? Já é a segunda semana agora Que não temos mais a competição Na divisão de acesso, né? Que Deus a tenha Segunda divisão Semana da segunda divisão do Paranaense Então semana cheia de trabalho Aí mais uma vez Já provavelmente é a viagem aí Marcada pra quinta-feira Quem sabe? É Acho que a princípio É quinta-feira a viagem, né? E é uma semana Totalmente diferente da outra, né? Da passada, né? Acho que todo mundo vai Já se apresentou hoje aí Com alegria Estampada na cara de todos Então É uma semana mais leve aí Mas Com grande responsabilidade Pra jogar Pra ir até a Bragança Paulista Conseguir um resultado positivo É um pouco mais C C C É o T Besteira Eu Estou Ontem escutando as entrevistas lá Eu acho que viu O que eu escutei Acho que o Moura Acho que o Moura Também estava na mesma rádio Uma hora lá Escutando que o Simão Estava muito chateado lá Com as críticas ali, né? Ele não quis dizer Quem que era Você era imprensa Você era torcida Você era torcida Estava, estava Ficou, né? Ficou essa semana toda A gente pensando Lógico que tem que Depois que o resultado é diverso Tem que esquecer Mas é difícil Difícil Acho que quem está Comprometido aí Com o clube E com o time Isso é sente E tem que sentir mesmo Isso aí Acho que a gente Sobre transformar isso aí Em vontade Lógico Críticas vai ter E o futebol é assim Só que eu acho que A gente Não Eu estou chegando agora Mas esse grupo aí Esse time Acho que vem dando alegria Já há algum tempo Aos seus torcedores, né? Então O que os caras Acho que eu vi Que muitos estavam Às vezes chateados Às vezes houve alguma coisa Adversa de tudo isso Mas É normal Mas Como disse A gente A gente tem que transformar isso aí Em vontade Em garra Para poder vencer o próximo E continuar a vida Já passou o jogo do Cuiabá Não tem mais o que falar Já vencei o Botafogo E agora É o Bragantino Você não estava engasgado? Estava engasgado? Estava engasgado? Estava! Estava engasgado! Estava Porque essa vitória do Botafogo Agora contra o Dofano do Simão A torcida O cara não tem memória Eles esqueceram que ele pegou um pênalti Que subiu o operário O cara escreveu lá que Igual o Simão tem vários E eu acho que não, hein, cara? Eu acho que não É que o torcedor É muita gente Mas é minoria, Simão É uma esquerda a cabeça É minoria, Simão A gente sabe lá A gente viu o lance Você defendeu o pênalti O Tio Gis mandou voltar É, aquele lance Viu o apalhado também, né? Não, não Estou falando daquele pênalti que ele pegou Que ele subiu o operário Sim, claro Para a Série C Então o pessoal não pode esquecer isso Então Foi naquele lance Que ele deu um passeado, né? E ele fez certo Tem que forçar o passe mesmo Ele errou O que o cara fez lá do Liverpool Nem me lembro disso Nem me lembro disso Até agora Abatido Com o meu Liverpool Bom, amigos Antes de continuar aí Com o nosso programa Vamos passar aqui Nossos apoiadores culturais Do segundo bloco Molina, tudo ok aí? Serve Tintas Quem dá o tom É a Serve Tintas Três lojas Na cidade de Ponta Grossa Nova Rússia Oficinas E Uvaranas O lojão do Queima É um lojão Em Ponta Grossa No Calçadão Na Coronel Cláudio E na Dom Pedro II Pois não Tem até uma pergunta Pode terminar Daí depois eu faço aqui Mercado Camarão Nosso amigo lá O Márcio Ricardo Rogério Márcio Rogério Camarão Toda sexta-feira Com 90% das carnes Em oferta Lá na Almirante Barroso É toda sexta Mas no sábado Você também Até nisso Atrasado aí Ele não consegue Chegar a tempo Seu é pé? Almirante Barroso No Rio Verde Só chega mancando O Camarão Integral Consultoria Contabilidade Auditoria E Consultoria Empresarial Procura lá Nosso amigo Henrique Prece Está pronto Aqui o estúdio Xarope Vamos lá Não mais Nunca vai Perguntou O que será? Elogiou Não chegou Já elogiou Da estreia Supermercado Super Sipa Duas lojas Na cidade de Ponta Grossa Uma no bairro da Sipa E a outra Fica lá no Parque dos Pinheiros Salvares Centro Médico Veterinário É hotel Pet Shop E serviços veterinários Todo mundo já conhece Fica ali do lado Do shopping Que eu não vou falar o nome Porque não nos patrocina Mas é o shopping Ock Beer Store O melhor shop Artesanal Puro Malte Para a sua festa Seu evento Está lá na Ock Beer Que nós consumimos Sempre aqui na África Pode faltar gasolina Pode faltar qualquer coisa O shopping não falta na África Ontem teve shopping Se acabar a gasolina na compra A gente vai buscar A gente vai buscar pé Como diz o... Fica na Rua Marques do Paraná 925 na Ronda Eu coloquei errado ali A Rua Marques do Paraná Mas como fui eu Que digitei isso aqui Então não tem problema Esses são nossos Apoiadores culturais A tua empresa também Pode ser apoiadora cultural Aqui do nosso programa Para a biblioteca É só mandar aí Um e-mail O contato Através do nosso Facebook Ou também Contato Arroba Operário .com Pergunta para o Cleiton Antes do Mas pode fazer Não é minha Na verdade A pergunta é da esposa Do nosso amigo JP A Vivian Rodrigues Ela queria saber O que você achou Da homenagem Que eu e o JP Fizemos um bigodinho Que nós prometemos Não ficou aquele bigode Não Ficou legal Ficou legal Até que vocês iam deixar Não é minha Não deu Não deu Não deu Não deu Como que eu ia trabalhar Daquele jeito Falando Falando Isso daquele dono Do time Que nós estávamos assistindo Que subiu da primeira divisão Do Fulano O cara tinha o bigodão Daquele que dá uma vorta Por cima Aqui O paquistanês O legal do bigode É porque a gente falou Você fez fazer Fazer o gol do acesso E fez Então Aqui a gente não afrouxa Com a promessa Né Lincoln Pode fazer sua pergunta Agora na profissão Eu falo muito Aqui que o PR Ele tem três times O que você Vê essa realidade Que o PR Tem no banco Tem um time Fora do normal Comprando com outros times Que não tem muita Opção no banco Sim, sim Tem um elenco Muito forte Acho que Pôde ver A fase final Do Paranaense Acho que Os jogadores Não estavam vindo Jogando tanto No Brasileiro Acho que Mostraram O seu trabalho E fizeram muito bem feito E no treinamento Você vê que Quando a gente faz Um coletivo Ali Pô Às vezes O time de cima Ganha Às vezes Os caras Ganham Então É muito competitivo Então Isso é importante Um ajuda o outro E você pode ver Tanto quando Não jogam Um jogador Entra o outro Dá conta do recado Então Acho que A gente está bem servido Você já conhecia O Rafinha De jogar? Não Não Acho que No começo do campeonato Não sei Minha impressão Mas você tinha Largado um pouquinho Atrás do Anderson Do Anderson Paraíba Acho que É a mesma posição Mesmo jeito de jogar O que você me diz Ali Isso é do elenco Aquela briga boa É Logo quando eu cheguei aqui Acho que eu fiz O meu estré Foi muito ruim Foi muito ruim Um dois pernetar Um pouco Contra qual O meu time mesmo Não me lembro O primeiro jogo Do Paranense Foi contra o Andraus Foi o mais difícil Foi o pior jogo Meu Acho que eu fiz Eu nunca Tinha Feito um jogo Tão ruim E é difícil Dentro de casa Estré Mas como eu disse Foi naquela semana Que tua filha Acho que estava Para nascer Se não me engano Ou já tinha nascido Foi Acho que na próxima Semana seguinte Nasceu Talvez você estava Com a cabeça Não tão focada No jogo Também Pior que não Acho que eu estava Bem tranquilo mesmo Acho que foi algo Que aconteceu E como eu tinha falado Outras vezes Que Eu estou com 28 anos Acho que eu já Rodei um pouquinho Eu não Acho que fosse Se fosse algum tempo atrás Eu ia ficar muito Chateado Me preocupado Fiquei chateado Mas eu sabia Que se eu continuasse Trabalhando Do jeito que eu vinha Treinando E tendo a confiança Do Jercinho Acho que eu poderia Dar a volta por cima E foi isso Aconteceu Eu continuei Ainda fiz alguns jogos Abaixo E eu agradeço Aqui o Jercinho Também Que confiou em mim E manteve eu no time Hoje Acho que eu estou bem Estou feliz Estou conseguindo fazer bons jogos E se Deus quiser Vamos conseguir manter Por isso que eu falei Do Jercinho De colocar o Eric Que é um P.A. Você não chama o Jercinho De teimoso? Não Eu não Esse é um P.A. Ele tem visão Ele tem visão Pegou o Johnny Que era amador Batata Que era amador Schumacher Que ninguém queria O cara tem visão Então se ele colocou Para jogar Está certo Ele eu vou calar a boca Verdade Eu acho que o Cleiton Ele foi paciente mesmo No começo Porque Boa parte da torcida Não sei se você Lê comentários Mas Eu não leio comentários Na internet Estava te criticando mesmo Então Ser consciente Que não fez bons jogos Mas era isso mesmo E é normal E o Anderson Estava entrando E estava entrando bem O Anderson Estava entrando bem Também Acho que A infelicidade De ele lesionar Foi em iratir Que ele sentiu Ele sentiu Então isso aí Agora temos um jogo importante Nesse próximo sábado Lá em Bragança Mais um Mais um jogo Aqui não tem jogo Que não seja importante E para falar um pouco Da escalação do time O Chicão em suspenso Levou o terceiro cartão amarelo No jogo de ontem Contra o Botafogo Com a escalação natural Aí seria a entrada Do Índio E Eric Volta o Índio E mantém o Eric No time Essa é a dupla de volante O dupla de volante Titular com o Chicão E Índio E o primeiro suplente Ali é o Eric Tanto faz nas duas E o resto do time Provavelmente a mesma coisa Para que mudar Gerson de Teimoso É para que mudar Não tem para que mudar Vamos dar nomes aos bois Aqui Todos Vai mudar para que Depois chega aqui Os caras pipoca Com o Gerson A Avenida não sei o que Provavelmente é o mesmo time Não vai de surpresa Teve um cara chamado O J.P. que falou Que o Péu ia lá Para o Cuiabá E eu falei Não esquece Disse não O favorito seria O time da casa Mas eu sou torcedor Eu torci pela vitória sempre Só que como você falou Foi um desastre Agora lá Com o time com o Bragantino Acho que o Péu não vai levar gol Lá em Bragança Paulista Talvez Acho que até a vitória O time está engrenando E tem banco E agora tem tempo Para treinar Não vai ser fácil Para o Bragantino Pegar carne de pescoço É porque o Bragantino É um time De uma certa tradição Assim no cenário Futebolístico brasileiro Mas o que eu ia falar Mas não leva um grande público Também no estádio Uma média ali De 500 torcedores 400 Então não é uma pressão Que possa ser encarada Se vamos jogar lá Para uma Borgada de torcedores Se bem que lá em Cuiabá Também tinha Poucas pessoas Pelo tamanho da arena E pelo que jogou O Operário ontem O Bragantino Vai ter que jogar Muita bola Eu não sei da volta Quem vai tirar Tanta bola assim Tem que jogar Vamos esperar Que se repita Essa atuação Gloriosa de ontem A próxima rodada Então Do Grupo A Tira Um jogo Meia boca O Santa Cruz Pega a Juazeirense No Arruda No sábado Às 19 horas O Confiança Que pode estar liderando Isso vai ser um jogão No domingo Pega o Atlético do Acres Essa meia Quem vai lá Quem ganhar Encaminha aí Aí um jogo Meio que desesperado No domingo Às 19 horas O Remo O clube do Remo Aquele Pega o salgueiro De nossa gloriosa Torcida No domingo ABC E Náutico Um confronto aí De grandes times Do Nordeste E o Botafogo Da Paraíba Um time Que o Lanço Viu Preto Jogou Pega o Globo Aquele que a gente gosta Lá do Do Rio Grande Do Norte Pelo Grupo A E pelo Grupo B Que é o grupo Que nos interessa A rodada também Começa no sábado Às 15h30 Tem Tombense E Cuiabá Empate É interessante O que vocês acham Empate Complicado Porque perdeu em casa Estava ouvindo bem Vai pegar o Tombense 1x0 Para Tombense Às 47h do segundo tempo A gente já sabe Você vai jogar isso aí Lá no 3x65 Não, não vou jogar Mas vai dar 1x0 Vai dar 1x0 Para Tombense Contra o Cuiabá Às 47h do segundo tempo Como diz o Paulo Baier Caiu a casa Caiu O Otáfo Cleito Para opinar nos jogos Não, não, não Ele vai botar 4x0 Aqui não vai ficar Aqui não vai dar moral Para os adversários Como diz o Paulo Baier Tombense Só joga o Otáfo Cleito Vem passar com o Cuiabá 5x5 Não, mas Não sei Vai ser um jogo equilibrado Das duas partes Ah, vai é Gênio Volta Redonda e Tupi No sábado Às 4h É um jogo Que também O Volta Redonda Já deu uma caída boa No campeonato Já caiu lá Para a lona Mas o Tupi também O Tupi desesperado Que está Vai ser também Tem para tofora Com o super João e Vila É um jogo Que quem Não ganhar Fica lá embaixo Vamos ver o que vai acontecer Com o Botafogo Pegando Ipiranga Vamos ver o que vai acontecer O Botafogo Nossa onzeira Já no domingo Ipiranga De Erechim E Botafogo Esse que perdeu Ontem para o Operário Então o Botafogo Volta Que passa para o Paraná E vai até Erechim E vai empatar Lá com o Ipiranga Seria um bom resultado Um bom resultado Para o passe JP Ipiranga E Bota Cara Ipiranga Não está perdendo ponto Em casa E Bota O Botafogo Vai perder duas seguidas Vai empatar então Concordo Empata E Louverdense E Joinville Fecham a rodada No domingo Às 17 horas Uma bela goleada Não precisa palpitar Isso A gente já sabe Vai dar um acerto Para o Jack Nossa E eu não falei Aqui pulei propositalmente Do jogo Sábado Às 16 horas Na Bia Bichedit Em Pragança Paulista Bragantino E Operário Ferroviário Encontro De alvinegros Tradicionais Do futebol Brasileiro Então vamos falar Um pouco Do que é o Bragantino Jean Martins A história A história não A ficha técnica Do Bragantino O Bragantino Nome Clube Atlético Bragantino Alcunhas Braga Leão da zona Linguiça mecânica Foga Thiago Você disse Massa bruta Não foi eu que inventei Linguiça mecânica O que é uma linguiça mecânica É uma imitação De laranja mecânica Sim Claro É que ele Bragantino Isso é terra da linguiça Sim Mas mecânica Claro Alvinegro de Bragantino Mas leão da zona Leão da zona Deus Torcedor Barra adepto Alvinegro Mascote Leão Fundação 8 de janeiro De 1928 Ou seja 90 anos Ele é da África Um leão É Da zona É o leão da zona O estádio Dabi Abi Chedid 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 Não sei São os primos Os primos ibanenses Capacidade 17.748 pessoas Localização Bragança Paulista Brasil Presidente Só tem turco Só tem turco Lá Até o prefeito Eu vi que é do Chedid Amevi Chedid Também Não sei se vai riscar O prefeito Se não me engano Treinador Marcelo Veiga Principais títulos Campeonato Brasileiro Série B 1989 Campeonato Brasileiro Série C 2007 Campeonato Paulista Série A1 1990 Com o Vanderlei Luxemburgo Que era dele ou não Do Novo Horizontino Aquele jogo clássico Final Caipira Pragantino Novo Horizontino O Creito nasceu em 90 Eu já me lembro De ter assistido Essa final Então não veio Pra cacete A cidade de Bragança Paulista Professor Helio Foi fundada Em 15 de dezembro De 1763 Tem 254 anos Gentílico É Bragantino A área Do goleiro 500 E de poucos De poucos População 164 mil Pessoas E mais alguma coisa Distância até capital Estadual 88 km Só isso Não Eu digo a A população A população Achei que era maior Pra mim Não, é Pequena Veja Tombo Tu tem uma ideia Tombo Eu não lembro Esse Marcelo Veiga Que é o treinador Ele já foi Do Bragantino Faz 50 anos Faz tempo que tá lá Assim como aquele Léo Jaime Que é jogador Que é cantor Cantor Canta e joga lá Canta lá Ele joga lá Faz tempo também E comentava O Futebol no SBT Você lembra disso? Mas será que ele canta lá Canta lá Canta, olha Muito old Hoje Você tá muito old Quem canta? Léo Jaime Aquele é do Aquele é do João Pena e seus Viquinhos amestrados Tem um jogador Que passou pelo Operário Passou pelo Bragantino Bem também Que é o Sandro A gente sempre fala Ele tá na zona Passou 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 bem pelo Bragantino Passou Jogou bem lá Mauro Silva Também jogava no Bragantino Não É um bom time Tem Tradição mesmo É um bom time Mas quer ver Que é mal Faz tempo que a gente não faz Aqui o bolão da mesa Aqui pro jogo do Operário Ai, ai, ai Gia Martins Isso Ainda bem começar o problema Eu acho que vai dar um empatezinho 1x1 Pessilista Deu É, o cara jogado Ele deu o placar do Polenta Clássico Aqui 1x1 Ouviu, Simão? O cara fala 1x1 Zero Fora de casa É um bom resultado Nós que jogamos bola Sabemos Zero a dois Zero a dois Você quer saber quem gostou? Não interessa Não interessa Quem você tá valendo Jota Acho que vai ser um jogo aberto Então vai ser 1x4 Nossa Por que você gosta de recuperar Lever gol, hein? Não Porque vai ser aberto Vai que eles vão começar Lendo 1x0 E nós vamos virar Lembra do Eu lembro do Gerson Sem levar gol Nos últimos oito jogos Não, eu levantei Era 0x6 gol Por jogo Oito sem levar Onde foi no culpa do bandido O meu palpite Aqui pra esse jogo É 0x1 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 Gol de soça de cabeça Nossa Não deu medo de dizer Que eu ia fazer os gols Não deu bota, hein? Olha lá, meu operário Quer dar o palpite, hein? Lucas Molina Melhor não, né? 0x1 Algum comentário aí Ah, tem bastante gente Aqui Santa Cruz empatou 1x1 Santa Cruz Santa Cruz Empatou 1x1 Eu podia ainda Falar isso aí O Gabriel Você fala assim Informação Informação Tem bolo Dêvice Temos aqui Abração rapaziada E parabéns a todos Envolvidos no FEC Estão de parabéns Ano que vem Vamos nos encontrar Paulo Fajani É O Paulo Fajani vai estar onde? Cascavel, né? Cascavel, né? Cascavel É Vamos Ele está no Cascavel O Auri Negro, né? Isso Vai encontrar o favoritão Do panoense Isso aí Temos o Fábio Oliveira Souza Operário Ganha E o Cuiabá Empate Viramos líderes isolados O Joey Barbosa O pantonista Continua 1x0 Confiança Por confiança 27 minutos No segundo tempo Já deve ter passado Mais isso aí Porra, já não conhece O Bragantino Diego Marçal Ô Diego Marçal Eu ganhei a enquete De você na RPC Por causa que eu sabia Que o Bragantino Era campeão Paulista Chupa Essa manha Rafael Garcia Pergunta se vai parar O campeonato Na Copa Não vai parar Que Copa? O que é Copa? O que é isso? Tem tabelinha Os caras falam isso Mas estavam decorando A tabelinha aqui Da Copa Antes de começar o programa O Alexandre Machado Nosso amigo Alexandre Lá da Do Cândido Lá da TV De uma agência Manda um abraço Para o Cleiton Que foi o melhor Em campo no último jogo Thomas Murmel Cleiton e Robinho Acabaram para o jogo ontem Jogaram muito Isto aí Moçada Uma coisa que eu queria falar Com o Cleiton É bola parada A gente fazia um tempo Que não via gol de falta No Germano Krieger E graças a Cleiton Depois veio o Johnny Também Mas a gente teve Falta direta Parada Direto pro gol Tem aquele gol do Rui Com o Paraná Com o Paraná Com o Paraná Mas o último Se não me engano Tinha sido contra o Rio Brando Não lembro que ano Que foi Daquele mesmo gol Que o Cleiton fez Que o Lisa Jogou contra nós Pelo Rio Brando Aquele jogo lá Como que é ali Toda bola parada Vai ser o Robinho Tem alguma preferência Mais perto Dependendo do lado Com o Xuxa entrando Também O Xuxa a gente sabe Que ele gosta De bater uma faltinha O Johnny se metida Bater também O Johnny agora Tá com confiança É ali Não tem muita Preferência ali não O Robinho A gente conversa na hora O Jardim Deixa a gente à vontade A opção sempre Tá sendo eu e o Robinho Aí na hora a gente decide Ali quem vai pegar A bola parada Mas que nem Um gol de ontem O gol do Batata É um gol de bola parada Também É uma jogada Ensayada de falta É Não foi direto Mas é de bola parada Sim Aí o O terceiro gol Também foi um gol Descanteio Que é uma bola parada No caso Tem alguma coisa a falar E Chegou Manda uma mensagem Pra mim Mandar um abraço Pro Shaolin Que seja Essas apelidas Direito em resposta Quer revelar Não vou provocar o Capita Mas amanhã eu falo com ele Aproveita que o Capita Tá suspenso nessa rodada Ele só sabe Dar butinada nos outros Então dá pra revelar Uma coisinha Que isso só vai ver Enquanto a Luverdense Ele tem crédito comigo Ele trouxe um pó de Guaraná Lá do Mato Grosso Pra mim lá O negócio tá fazendo efeito Tá com moral Tá com moral Mas dá pra falar Ia ser um golaço ontem Chico A jogada do Cleito Aqui O rapaz Mas caiu no jogador Errado Tem que tomar uma bênção Meu Deus do céu A chance tá aparecendo Não sai o gol A chance tá aparecendo Teve até pênalti Não quis fazer o pênalti Muito bom Sub-19 Senhores O operário foi até São José dos Pinhais Na quinta-feira E venceu lá O Independiente Futebol São José No aquele sintético Lá por 1 a 2 De virada Os dois gols Do Alvinegro Foram marcados Por Tales Olha aí que tal O Joel Presner Avaliou o resultado Da partida João Foi uma partida Com tempos distintos No primeiro tempo Nossa equipe Estava um pouco apática Mesmo assim Criamos duas oportunidades De gol Mas acabamos tomando Um gol no fim No segundo tempo Demos mais velocidade A equipe Jogamos muito bem Criamos oportunidades E chegamos aos gols Sofremos um pouco Com a adaptação Ao gramado no começo Mas no segundo tempo Conseguimos jogar bem E merecemos a vitória Legal Joel Presner É uma vitória importante Muito bom Muito bom O Sub-19 Tinha perdido O jogo anterior O Tales ainda tem Menos de 19 anos Faz tempo que tá no operário Mas é Sub-19 Falando do Tales Há 30 anos no operário Ele tá no Sub-19 E o próximo jogo Um jogo interessante 9 de junho Num sábado Às 15h30 Lá no Miró de Freitas Operário e Atlético Paranaense Dá pra ver 9 de junho Dá pra ver Nós jogamos aqui Dia 10 de junho Contra a Luvernense Você ou o Brasil O Brasil não acabar Até lá Não vai Vamos esperar acabar Esse campeonato E aí Estamos chegando ao final Aqui desse papo de boteco Agradabilíssimo Aqui com a presença Do Cleito Então já vou começar Aqui pedindo As Despedidas Aqui dos nossos amigos Enquanto vocês Vão se despedindo O torcedor vai vendo Os gols lá E nós já estamos No avançado da hora Então tá bom Isso aí Agradecer ao Cleito Pela presença Muito legal A participação Vamos dar um abraço A todo mundo E vamos lá O Cleito arrolou A bola pro Batatinha E paulada Lindo Bateu com força Com raiva de juiz Com raiva de tudo Daquele 4x0 Encheu a cara da bola A bola lambeu O cabelo do Batatinha Foi na cabeça Ali já é o segundo gol Lá o Normalmente O Cleito Ali vai jogar na cabeça Do Schumi Tinha dois caras O Batata e o Schumi Teve um lance igual Que o Schumacher Matou no pé E foi você que é Foi também Foi você? Aquela hora eu xinguei O Schumacher Juro que eu pedi Pra ele sair Eu acho que não dá Ou pra essa Vai estar ali Schumachina Como dizem Schumachina Juro que eu pedi Pra sair Bacana A hora eu fui na dobra Eu falei Pô, anja O Schumacher Não dá Um minuto depois Caixa Eu falei Nunca Falei mal Falei Nunca xinguei Falei Eu estava do meu lado Ali A prova É isso aí Moçada Vamos lá Bola pra frente Legal que o clima mudou Nessa semana Mais como o Cleiton Falou Mais leve Um pouquinho Pro grupo Isso aí Vamos focar E seja o que Deus quiser Embragança Isso aí Parabéns Parabéns Cleiton O Eric Parabéns O time inteiro Jogou bem ontem Vocês merecem Chegar lá e ir pra série B Força JP Obrigado Cleiton Por ter aceito o convite Obrigado a vocês Por terem nos assistido Uma boa vitória ontem Pra começar a semana Semana bem Animada E Cada jogo é uma final Contra o Bragantino Vai ser mais um bom jogo Espero que Que a gente tenha transmissão Pra acompanhar Tensão E Vamos rumo a mais uma vitória Em Bragança Cândido não vai dar avião Pra lá É Não vai dar avião Pega a estrada Antes da despedida O Alexandre está assistindo Vamos ver aí Se a gente consegue fazer A doação aí pra outro Porque daí fica chato A gente fica Digo 14 Tá na mesa Ela pode ganhar o prêmio Quem tá na mesa Tem que devolver o prêmio Senão eu não ganho o divórcio Vai lá Molina Gera lá o sorteio Só que aposta Contra a defesa Contra o Simão O vencedor É o número 22 Regis Wyschikowski Regis então Ganhou aí O Growler De 2 litros De 2 litros Nem a palma Como deve Da Ok Beer Você for não durma Pode vir buscar na AFA No próximo jogo Aqui em casa Então contra a Luverdense Antes ou depois do jogo Vai estar à disposição Aqui o Growler O que a gente combina No Facebook Um dia pra você passar Cleiton Obrigado aí pela presença Por aceitar nosso convite E participar aqui Nesse programa Que é um programa Que a gente leva aqui No empenho de cada um Aqui ele tá toda segunda-feira Sempre pra levar informação O nosso torcedor Sempre sobre as coisas do Operário Então Sinta-se em casa Aqui pra voltar Um dia que quiser Conversar com a gente Quem sabe Uma semana que não tenha jogo Tomar um choppinho Com nós Esteja sempre convidado Pra estar aqui Na nossa sede Beleza Eu agradeço vocês Pelo convite Muito feliz Quando vieram falar comigo Foi uma semana boa É fácil vir aqui Quando ganha Eu tava pensando Eu tava pensando Eu tava pensando Fodeu pro Jarsim A gente já tinha convidado Ele Eu tava triste Nessa cadeira Batido Tá Mas eu agradeço Obrigado mesmo Vamos seguir forte Maravilha Obrigado Obrigado Vocês que nos assistiram Uma ótima semana A todos Ainda bem que temos Democracia nesse país Pra poder estar gerando Essas imagens Pra todos vocês Um abraço a todos E ótima semana Um abraço a todos